Fala galera, eu sou Juliana Malveira, rainha do Peladão 2017 e eu vou contar pra vocês um pouco sobre a minha experiência no reality Em 2015 eu participei pela primeira vez do concurso Estava com 18 anos, ainda não estava muito bem preparada e fiquei em segundo lugar Então eu resolvi me preparar melhor, tanto com o meu corpo quanto com o meu psicológico pra voltar pro concurso, então em 2017 eu voltei bem melhor, mais preparada e foi quando eu consegui levar o grande título Eu acompanho o reality desde 2012, que foi quando ele foi ao ar pela primeira vez E desde ali que se tornou um sonho pra mim entrar e levar a tão sonhada coroa Lidar com diferentes personalidades não é tão difícil assim quando você já é bem consigo mesma Eu fui preparada e acredito que eu estava focada e nada iria me tirar do meu foco, do meu caminho Então foi bastante legal porque eu fiz amizade, as meninas estão comigo até hoje E é isso que eu levo de experiência, foram as amizades que eu fiz E é claro, o apoio e o carinho do público depois que eu fui eleita rainha Eu nunca tinha falado com ela, né? Nós não nos conhecíamos assim pessoalmente, não tínhamos uma intimidade Então eu não sabia de nada o que estava acontecendo Ela que já levou um problema pra dentro do iate E lá dentro tentou desenrolar de alguma forma E foi o que aconteceu Eu estava, assim como a maioria do público, chocada com o que eu estava vendo Eu já havia percebido alguns olhares tortos Mas eu prefiro não interpretar as coisas pra um lado negativo Eu sou sempre uma pessoa, tento ser pelo menos, uma pessoa positiva Então não me afetou nada, né? Eu estava neutra, estava na minha Ao longo do programa, ela foi mostrando uma intipatia real por mim Falando sobre a minha preparação, desmerecendo a minha preparação Ela e algumas meninas se juntaram E assim, hoje eu e algumas dessas meninas, inclusive ela Nós não nos falamos porque não tem, não vejo assim motivo Acredito que cada um segue a sua vida Cada uma trabalha, cada uma estuda Tem sua família, tem seus amigos Tem seu círculo, né? De seu círculo familiar E eu não me encaixo neles Eu tenho o meu círculo Eu tenho os meus amigos, a minha família Pessoas que me querem bem Então eu acredito que a gente tem que estar perto de quem nos quer bem Juliana Malveira Vencer com mais de 54% dos votos numa final com 4 Foi a melhor resposta que eu poderia ter de Deus e do público Eu estou aqui até sem faixa Porque antes da faixa o público já tinha me elegido Então eu sou aqui, a Juliana Malveira Que o público elegeu E nós sim, nós somos rainhas Sem usar coroa Para as meninas que desejam participar Que querem, assim como eu Ir atrás do seu sonho Eu dou aqui o total apoio Porque assim como vocês Eu também tive apoio Não só da minha família Mas sim de todas as pessoas Dos meus amigos Da minha torcida Então assim meninas, vão em frente Mostrem sua personalidade Sejam guerreiras Nós já somos rainhas Independente de coroa e faixa E aí E aí E aí E aí E aí E aí